No Campeonato Brasileiro, o time do Bahia tá mal demais e tá até ameaçado do rebaixamento. Disso aí a gente já tá ciente, o time tá oscilando bastante. Mas a real que depois desse 5x4 diante do Reading pela Libertadores da América, eu dei um alívio pro time. Eu não posso criticar os caras depois de uma virada histórica dessa. Quem assistiu o último vídeo tá ligado à emoção que foi. Graças a essa virada fenomenal, vamos pra última rodada só dependendo das nossas forças. Isso porque se a gente vencer é confronto direto com o Nacional, aí garantimos ao menos a segunda posição, mas ainda lutamos também pela liderança. Mas em caso de empate ou derrota, só se der uma sorte tremenda. Derrota a gente já tá aí fora, mas o empate aí com o Nacional, se o Reading golear o Lanús, a gente também pode passar. De tudo, de todos os dramas, esse aí ainda tá muito menos, graças àquela virada histórica. Nas negociações, galera, tá ligado que tá difícil de conseguir um goleiro, né? A gente tá tentando agora o Gabriel Arias. Gabriel Arias chegou até a dar uma resposta, mas ainda não sabemos, né? Na verdade, ele não respondeu nada. É um goleiro argentino do Racing, a gente querendo trazer coisas diferentes, né? Já que outros times brasileiros trazem goleiros estrangeiros, principalmente sul-americanos. Estamos tentando aí o veterano Gabriel Arias, que tem um overall muito bom. Tá em 80 e apesar da idade, o cara tá mantendo constante, ó. Não tá caindo de overall. Mas a real é que a gente precisa voltar a vencer no brasileiro, ainda mais que o time tá entrosadaço. 97 de espírito de equipe. Muitas das pessoas que torcem aí pro Bahia dizem que o Juba tá jogando como lateral esquerdo. Eu tô ligado, mano. Mas aqui ele joga melhor como ponta esquerda, assim como ele jogou também já em outros times e até no próprio Bahia. O Bruno Henrique volta a ser titular, recuperou e dá lesão. E é essa pegada, rapaziada. Foco na missão, mais um jogão enfrentando aí o Furacão na Arena da Baixada. Se tu tá curtindo essa série, tu já sabe, né, cara? Vou adorando o like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e vire membro pra ter acesso antecipado a todos os novos vídeos, seja da Master, seja do Garoto Neo. E de tudo que rola aqui no Geração Gamer 1. Esse aí é o Google's Patch, o melhor patch já criado na história pra PES 2021. Ele atualiza tudo 100%, mas é 100% mesmo. E pra quem adquirir aí com os caras, o link tá na Hotmart. O melhor site do mundo de vendas, 100% confiável e toda a segurança pra caso você queira comprar. E mano, eu vou te falar a real, é sinceramente, o patch é disparado o melhor e ainda por cima. Quem adquirir ele agora pelo meu link aí da Hotmart vai ter acesso antecipado e vai ter aí várias atualizações sequências. Essa aí é a 4.5, tem a 4.6, vai sair a 4.7, a 4.8. Tu tem acesso até a 4.9. O patch é seu pro resto da vida. E atualização ainda na faixa. Agora dá uma ligada que quem não tem o PC, tem a opção do Option File ir pra PES 2020 e 2021, que rodam no PlayStation 4 e no PlayStation 5. Seja destravado, seja bloqueado, o que for. Roda de boa. Aí vem o furacão, bola na área. Passou do zagueiro. Ô Joaquim, tu fica esperto, mano. Come mosca aí não, que essa defesa aí vai entregar a sopa. A gente venceu aí, foi uma vitória maneira demais, espetacular, estrondorosa na liberta. Mas a verdade é que a defesa tá falhando pra caramba. Tomar 4 gols, não tá nada bom. Recupera essa parada, vamos concentrar pra gente marcar melhor. E obviamente botar o ataque pra seguir fazendo o gol. Tem mais uma jogada do furacão chegando aí pela ponta esquerda. O Cauli tá marcando galera toda. Chegando aí também o Jean Lucas. Léo Cittadini é quem bloqueia. Volta com o Everton e a gente não consegue. Tá sem válvula de escape, né? O meio campo não tá encostando. Tá os três centroavantes lá isolados, os três atacantes. Bola sobrando pro Cauli. Adiantou ali no BH. Tentando de velocidade também não adianta, véi. Marcação do furacão é boa. Domínio do Iori pro Bruno Henrique. Agora sim a gente consegue uma brechinha aqui pra escapar. Tem opção no meio. Jean Lucas deixou passar lá pro Gilberto. Jean ficou mais recuado. Aí volta de novo no Marcelo. Vamos achar espaço o Cauli. Olhou, tentou na braba. Mas tá impedido pra caramba. Essa bola não era lá pro Gilberto. Era pro Yuri Alberto. O time tá ameaçado aí de cair pra zona e ficar feia a parada, né? A gente tá sem chance alguma de Libertadores no ano que vem, já que a gente não conquistou a Copa do Brasil. Então tem que chegar junto. Tem que recuperar. Tem que voltar a jogar muito. Aí Yuri Alberto. Boa abertura pro Everton. Everton Ribeiro devolve Yuri. Yuri Bruno Henrique dominou. Bateu e perdeu. Mas a chegada foi maneira. Foi boa. Botando aí o trio ofensivo trabalhar, né? Desde o Yuri até o Everton e terminando com o Bruno Henrique. Aí o BH. Achou o Everton. Já domina. Prepara. Rolou no Yuri Alberto. Perdeu mais uma chance. A gente tá conseguindo, através das tabelas ali, achar espaços que são difíceis na defesa do Furacão. Mas o problema tá sendo a pontaria. Duas chances de ouro que a bola passa por ali. Bola tocada aí pro Fernandinho. Ameaçou de cruzar. Preferiu mandar agora na segunda trave. Jean-Lucas afasta aí na sequência. Vai sobrar. Ah, Everton Ribeiro se atira, mas não consegue. Bola pro Furacá. Já era. Boa, Marcos Felipe. Boa, cara. É só começar a tentar negociar um novo goleiro que o goleiro atual começa a defender. Aí o Canóbio vem pra cobrança. Meteu essa Fernandinho de casquinha, véi. Disputou essa. Vai sobrar com os caras. Bruno Henrique. Marca aí, ó. Não dá espaço pra chutar, não, véi. Chega junto. Dá o bote errado, Jean-Lucas. Mais uma. Furacão ainda com a posse. A gente não desarma. Agora sim, finalmente. É hora de correr. Dispara aí que eu quero ver, Gilberto. Vamos ver. Tem opção aí do Yuri. O Gilberto puxa no meio. Marcação vem e o Yuri aparece na ponta. Espera o Gilberto no facão. A bola é na moral. Tá sozinho. Livre, leve e solto. De cabeça, Everton Ribeiro. Bola bate no travessão. E quem eu tava dizendo que tava solto? Não era nem o Everton, cara. A gente tinha a opção lá do Bruno Henrique. Um grande cabeceador. Galera tá ligada. Mas a bola não chega pra ele. O Everton antecipa e testa no travessão. Temporada é pesada. Libertadores e tudo mais não tem dessa. O time tá até que bem fisicamente. Mas eu quero botar pressão, né? O Everton ali tá cansando direto. Apesar de não tá muito agora. Vamos botar o Biel. E eu vou mexer nos laterais de novo, hein? Não. Só no Gilberto. O Gilberto tá bem cansado ali na metade. No meio. Ah, Léo Cittadini, velho. Eu vou... Ah, eu vou meter o Renato Augusto. Vamos botar um cara de mais categoria ali na saída de bola. Falta pro Atlético. O Canóbio mandou pro Babi. Matheus Babi. Sai ainda o Bueno. Fernando Bueno desarmado. Tem contra-ataque. Sim, senhor. Vamos lá com o Biel. É pra disparar. Olhou no meio. Uh, rapaz. Essa é pra vermelho, mano. Juizão ali chegou no amarelo. Como eu sempre falo, talvez vocês não assistiram. Quem não assistiu ainda, os treinadores estão ali à beira do gramado. E os juízes. Os juízes têm a passe real, mano. Olha só que maneiro. Vem bola aí, Igor Vinícius. Renato Augusto adiantou. Foi desarmado, mano do céu. Tem bola perigosa. Jean Lucas ganhou. Mas aí o Bruno Henrique tá comendo mosca. Deixou o Fernandinho antecipar ele. Cuesta. Boa cuesta. Já protege essa pro time do Bahia. Sai pro jogo. Renato Augusto pro Joaquim. Tem opção lá na beirada. Aquela fatiada bonita ali nos peitos do Igor Vinícius. Trouxe ela. Ficou marcada. Tive que voltar lá na defesa. Renato Augusto. Adiantou pro Marcelo. Perdeu. Ah, tá difícil. Cara, tá danado. Yuri Alberto. Tiago Heleno passou batido no carrinho. Deu uma furada. E a gente aproveita a bola pro Jean Lucas. É agora. Caprichou. Olhou. Mandou. Yuri Alberto domina. Bruno Henrique também. Bola travada pelo zagueiro. Não dava pro goleiro pegar, hein, velho. O chute do Bruno Henrique ia ser gol. Certeza. Certeza, irmão. Olha só. Bateu ali. Ia lá no cantinho do Bento. Galera toda na área. Vamos chamar pra uma bola curta, hein. Vou mandar ali não. Normalmente a gente tá errando muito cruzamento. É melhor ir na boa agora. Biel rolou pro Marcelo. Vai carimbar. Meteu o calcanhar pro Cauli. Ficou marcado. Tá difícil. Voltou nele de novo. Chutou prego. Ainda com o Bruno Henrique. Com o Renato Augusto. Tabela. Vai Renato. Dele pro Cauli. Tem abertura de jogo na moral. É pra caprichar Igor Vinícius. Cruzamento. Yuri Alberto defendeu. Ah, goleiro danado. Ah, goleiro danado. Volta pro Renato. O time se atira pro ataque. Renato Augusto erra. Aí olha a defesa, velho. Gol do Atlético. Defesa vacilando. Ah, pelo amor de Deus, mano. E chute no meio de novo, sinceramente. Mano, o nosso goleiro também não ajuda, né. Quando o time tá lá no ataque, ó. Tinha gente ali pra marcar. Mas passou. E o chute foi no meio do gol. Vai acabar o jogo. Vamos lá, vamos lá. Cauli tem marcação apertando. Bola pro Bruno Henrique. Ficou ameaçado ali. Consegue girar. Caiu. Levantou. Errou o passe. E vai acabar o jogo. Derrota. Mais uma derrota na Série A. O time vai se afundando. Depois pra gente tentar uma vaga aí na próxima Libertadores. Vai pegar fogo. Vai ficar difícil. Ó, olha lá. Eu tô falando. Tô falando. Um carequinha agora apareceu aqui. E já tá metendo pressão na gente. Vamos lá então. Arena Fonte Nova. Voltando a jogar em casa. A gente tá ali na zona da degola. É vencer e vencer, mano. Tô mantendo o mesmo time que perdeu pro furacão. Mas é no detalhe que a gente perdeu também. Perdemos algumas chances. E a que eles tiveram. Eles guardaram aí em falha do nosso goleiro. Já tem recebendo, dominando, Batá. Para, mano. Aí tá ficando, mano. Tá ficando complicado. Erramos um passe ali no meio campo. Olha só a facilidade que o Inter empatou o jogo. Bola enfiada aos dois zagueiros. O Joaquim e o Cuesta estavam abertos. Não tinha ninguém marcando o centroavante. Vou ter que unir, cara. Eu vou dar uma edição aqui na formação nossa. E botar os dois zagueiros mais colados. Porque foi ridículo esse gol. Chegando o Gilberto. Já adiantou ela pro Everton Ribeiro. Tá marcado. Olhou pra área. Puxou o cruzamento. Vai pintar. Dominou. Ah, Luciano Juba. Bruno Henrique tá lesionado de novo. Tá seando no lugar do Jean Lucas, que também tá lesionado, né? Tem dois jogadores lesionados aí, titulares. O Jean Lucas e o Bruno Henrique. Aquele jogo só nos deu prejuízo. Aí tem tabela recebendo o Yuri Alberto. Sempre ele. Sempre ele. E o Yuri Alberto. É gol do Bahia. Vamos lá, rapaziada. É isso aí. Essa pegada. É aproveitando ali a qualidade do Everton Ribeiro. E a fase do Yuri Alberto. Botela na bagunça. Miteiro. Levantamento. Subiu o Tassiano. Sobra no Cauli. Dominou no biquinho da chuteira. Tá dentro da área. Rolou ela pra trás. Tabelinha Tassiano. Tassiano. Yuri. Yuri. Goleiro. Não pegava. Mas desviou na marcação. Volta com o Juba. Luciano Juba. É na boa. É na fatiada aí pro Gilberto. Caprichou. Everton Ribeiro. Tá de sacanagem aí, Everton. Tu é baixinho, mano. Mas essa bola tu teve que se abaixar pra cabecear e ele errou. Olha só a bola do Gilberto. Mano, muito na medida. Já vamos inverter essa jogada lá pro Gilberto. Tá livre. A gasalha lá no peito sai jogando. Vamos lá, Gilberto. Tem opção no meio. Tem marcação. Ele consegue. A tabela flui. E Yuri pro Cauli. Dominou. Bateu. Guardou. Garoto. É gol. Do Bahia. Gol de Cauli. Dois. Dois a um, rapaziada. Só vira. Só vira, Bahia. Esse é o time. É o que a torcida tá querendo. É o que a galera que tá assistindo essa série quer. É um time com vontade. Com sangue nos olhos. Que não se abate. É aquele 5x4. É uma virada pro Inter. É essa pegada. Teve falta ali, cara. Olha o roubo. Olha o assalto, mano. Olha o assalto. Olha o Joaquim. Joaquim tocou. Tomou uma falta. Ficou caído. Ou será que ele se jogou? Eu não sei, véi. Só sei que graças a essa caída dele, o Inter fez o gol. Ah, bizarro. É, Beto Ribeiro. Já trouxe essa bola pro Gilberto. Recebe de volta. Toca na entrada da área. O Inter deixa a gente jogar. O Inter tá deixando a gente chutar de longe. Falta aí perigosa pro Colorado. Colorado. Bola sobrou de novo. Everton Ribeiro. Vamos lá. Sai na velocidade e acaba o primeiro tempo. Mais uma jogada do Inter aí na linha de fundo. Vamos tentar tirar. Tiramos. Mas voltou de novo com o Colorado. É o René que tá com a bola. Tocando. Mateus Diaz. E já era, pai. Já era. Mete em marcha. Vamos lá pro contra-ataque. Tassiano não é tão veloz. Mas tem um buraco na defesa no meio campo. O Inter só marcou. Aí ele errou o passe. Cara, o Inter foi marcar os atacantes. O Tassiano ficou sozinho. Erramos o passe. A gente fez tudo certo. Ele errou de ruim mesmo. Vai mais uma bola. Agora acertou. E fluiu. E o Roberto travado. Tá na cara do gol. Hat-trick. Hat-trick, mano. O contra-ataque do Inter tá pegando a nossa defesa. Olha o Tassiano. Cadê? De novo o Cuesta e também o Joaquim. Parece que os caras são comprados. De novo a dupla de zaga aberta. Ao invés dos caras estarem fechados pra dar bote no centroavante. Teve que vir o volante, o Tassiano, pra dar o bote. A pediu pra tomar outra virada no campeonato. Aí, Alberto Ribeiro. Toca lá pro Juba. Vamos lá, Juba. Vamos, Yuri. Vamos, Yuri. Vamos, Juba. De novo, Yuri. Alberto. É com calma e paciência. É gol. Goal do Bahia. Mais um dele. Yuri. Galera, vai lá. Abraça o cara daquela amassada. Mas, velho. É isso. É a passe. O ataque funciona. A defesa não ajuda na maioria dos jogos. E vamos em busca da virada, velho. A gente vai acreditar nessa virada. Olha o presentinho aí do Inter. Boa bola com o Luciano Juba. Adiantou pro Yuri. Dá pra bater de primeira. Golaço. Vamos, Bahia. Gol do Tricolor. É mais um de Yuri. E o Alberto é rat-trick do Yuri. Mano, desculpem os torcedores do Bahia. Toda hora eu falo vitória. Mas não, mano. A gente tá tentando mais um triunfo. Voltando a ter triunfos aí na Série A. E só vai. Novamente, Yuri Alberto. Novamente, assistência do Juba, hein. Tá pedindo pra Bruno Henrique ir pro banco de reserva. Aí o Cuesta desarma ali. E o Alaro, que também meteu rat-trick, né. Dois rat-tricks na mesma partida. Cuesta reclamou e realmente foi falta. Mas pra gente não existe. Falta aqui é só pro adversário. E olha lá. É brincadeira esse juiz. Vai bola aí pro Pedro Henrique. Ei, Marcelo. Pra bloquear o cruzamento. Passou batido. O cara ainda tenta um drible. Não foi pênalti, não. Nem vem. Nem vem. Tu marcou um pênalti agora, juiz. Tu não sai do estádio hoje. A gente cerca lá na saída. Vamos lá. Cittadini recupera. Vai que vai, Yuri. Yuri pro Everton. Vai ganhar, vai ganhar. Vai chegar. Chegou. Mas tá cansado, né. Ganha um tempinho precioso. E bora mexer nesse time. O Yuri hat-trick com seta pra baixo. Eu acreditei no cara, mano. Eu dei moral pra ele. Vamos mexer ali. Renato, Augusto também. O Cauli tá cansado. O Marcelo. Vamos fazer todas as alterações que a gente tem direito. O Igor Vinícius também. Assim que a gente faz. E aqui agora é pra não perder essa bola, né, cara. Não pode dar bobeira. Tem que saber sair jogando. O Inter tá recuadinho ali, mas tá armadinho pro contra-ataque. Eu tô ligado. Vem, Cuesta, 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 Cuesta. Um erro. Não, não acredito que errou esse passe, Cuesta. Não acredito que tu errou, cara. Não acredito. Defendeu. A gente saiu no momento certo com o Marcos Felipe. E a zaga também. Renato, Augusto recupera. Eu quero infartar nessa série. Bica essa bola lá pra frente. Dá um chutão. Acaba, juiz. Acaba essa bagaça. Ele deu três de acréscimo. Achei que era só dois. Vai taciando, vai taciando. Para ali. Volta, 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 volta. Geral, geral, geral. Time, recuadaço. Não, não, não. Não, cerca. Cerca. Isso. Chuta. Acaba. Acaba. Vamos lá, mano. Vitória, aliás. Triunfo do Bahia. Yuri Alberto. E Yuri Alberto e Cauli. Marcaram o Yuri, hat-trick, o Cauli e o outro gol. É uma vitória, uma senhora vitória, mano. Cauli e hat-trick do Yuri. Cara, que avanço, hein? Que vitória pra dar moral. A gente tá em décimo sexto aí com sete pontos. Tá, e iríamos cair lá pra décimo oitavo ou até abaixo disso. Corinthians tá nessa zona, hein? O Galo tá com dezoito. O G6, né? Que dá vaga pra Libertadores, pra pré-Libertadores, o sexto e o quinto. Tão lá, ó. Doze pontos do furacão. Quem tiver aí na Copa do Brasil, o campeão da Copa do Brasil, tiver no seis, vai dar um G7. Se um brasileiro ganhar Libertadores, dá G8. E olha que a gente ainda tá na liberta. Tamo na disputa. Aí mais uma conversa, hein? Agora veio aí o diretor, né? Eu acho que é o diretor do Bahia. Todos os caras tão com suas fatos reais, mano. Aí fica maneiro demais. Temos respostas. Senhoras, senhores. Resposta aí, Gabriel Arias topou, hein? Salário anual no momento tá em oito, né? Aí ele tá querendo dez, que a gente teve que oferecer. Ah, já fechamos com o Soteudo, né? Gabriel Arias tá muito próximo. É um goleiro, cara, que tem experiência, né? Eu acho que eu vou fechar, mas vou deixar em off ainda. Vamos esperar essa janela abrir pra gente decidir. Ele tem 1,87m, tem goleiros mais altos que ele, que podem ter uma envergadura melhor. O goleiro principal que tem aí brasileiro, velho, é o Bento. O Bento tá com 82 de over. Só que o Furacão não vai liberar ele tão fácil, né? E o valor dele é muito acima do que a gente pode pagar de momento. Então por isso eu vou deixar quieto por enquanto, mas provavelmente a gente fecha aí depois desse jogo. Bruno Henrique segue lesionado, hein? Mais três dias fora. O Gianluca está de volta, vai pro lugar do Tassiano. Vamos com essa formação. E aí, mano, no Allianz Parque. Bola rolando contra o Palmeiras. O novo uniforme dos caras é maneiro, né? Mas eu não quero saber disso, não. Eu quero saber de vitória pro Bahia. Olha, triunfo pro Bahia. Bora pra cima deles. Já tem cruzamento aí pro Hendrick. Boa, Bahia. Vamos sair pro contra-ataque. Vai ser um jogo lá e cá, né? Porque o Palmeiras vem pra frente e o Bahia sempre jogou pra frente. Vai ter muito espaço. Já vem um com o Marcelo. Carregou, tocou aí pro Juba. Luciano Juba jogou muito aí na última partida. Tá até perigando a tomar a vaga de titular do Bruno Henrique lesionado. Aqui o Marcelo devolve. Juba. Carimbou, mandou pro Yuri de primeira. Estou falando que o Juba e o Yuri, os caras estão entrosados. A Tuesta carrega pro chute e tenta o giro. Ainda com ele. Vamos marcando. Não dá espaço pro Hendrick. Pede pra tomar. O nosso colheiro não pega uma. Aí se der um espaço pro Hendrick chutar, é pedir pra tomar gol, véi. 1x0 Palmeiras. Olha só. Olha lá. Olha o Cuesta, mano. O Cuesta aí, ele tá falhando demais nos últimos jogos. Cittadini escapando, tocando pro Marcelo. Vem cá comigo, Juba. Aparece. Ficou marcado. Então inverte lá na outra ponta pro Gilberto. Dá pra carregar. Cauli. Toca de primeira. Yuri Alberto. Voltou. Boa bola pro Juba. Golaço. Gol do Bahia. Luciano Juba. Vai. Isso aí, mano. Empatamos, rapaziada. É naquele esquema. É bola aí, Juba. É Yuri. É a galera toda. É o goleiro também falhando. E o empate acontece. Tem bola aí pro Cittadini. Vamos carregar. Luciano Juba na parada. O Yuri encosta aqui. Bola. Vai, Yuri. Vai, Yuri. E é o perto. Chute foi no meio do gol. Everton Ribeiro solta essa bola. Luciano Juba. Protege. Falta nele. Seguiu vantagem. Tá com o Gilberto. Olha como o Palmeiras povoou ali o meio. A gente tem que vir pra beirada. Caiu o Paulista marcando. Gilberto. Ih, rapaz. Entortou. Mandou. É pra fazer. Defesa. Tira a volta no Marcelo. Dominou. Tocou pro Cauli. Já encosta. É com o Gilberto de novo. O Cauli passou. Mas a bola não chegou pra ele. Hendrik. Cittadini não toma. Dá uma... Um cutucado ali no calcanhar do Hendrik. É só pra ficar esperto, né? Volta aí no Denilson. Chute. Marco Felipe. Dessa vez pega. E vem bola. Cittadini. Escola aí no Jean Lucas. Adianta essa pro Miteiro. Oi, Everton Ribeiro. Esse passe aí não era pra errar, irmão. Vai ganhando o Gilberto. Vamos comigo. Vem comigo. Vem comigo. Aparece. É tua. Cauli. Dominou. O Yuri tá ali. O Everton também. O Luciano Juba. Quem recebe? Passou. O Marcelo. A bola é boa demais. Yuri corre pra área. É pra tu. Yuri é pra tu. Yuri é o Alberto. Pra fora, velho. A bola passou demais dele, rapaziada. Ele se esforçou no máximo. Mas não deu pra chegar. Já tá bem cansado, mano. O Yuri Alberto tá morto também fisicamente. Jogou demais, né? Contra o ex-time dele, que é o Inter. Play do ex com hat-trick. Vamos botar o Renato ali também. Mesmo seta pra baixo, mas tá mais descansado. Agora é uma, mano. É uma de boa. É sempre. É certo. Toda vez a gente vai ter que trocar os laterais. Não tem como. Lateral no nosso time é os caras que mais avançam. Que mais correm, vão lá e voltam toda hora. Aí tem que trocar mesmo pra ter fôlego. Matida do Marcos Felipe aí pro Igor Vinícius. Já vamos, moleque. Solta essa no meio. Olhou pra frente. Tá o Renato sozinho, hein. Pra pensar a jogada. Tocou no Everton. Everton e o Everaldo, aliás, devolveu pro Renato. E é falta pra gente. É pra gente. Essa falta... Ele deu pro Palmeiras, velho. Cara, foi falta no Renato Augusto, mano. Aí que bate ela pra frente. A gente escora. Tua, Everaldo. Domina e espera. Everton Ribeiro. Boa bola. É agora, moleque. Vai, Juba. Adiantou pro Everaldo. Passou da bola. Sobra de novo. Tem mais uma chance. Everaldo dominando. Tá difícil de chutar. Rolou pro Renato. Ajeitou. Bateu pra fora. Mais uma chance, mano. Mais uma. Tem bola chegando. Saiu errado o Palmeiras. Everton e... Olha só a falha bizarra do zagueiro. Gol do Bahia. É de Everton Ribeiro. Olha só, mano. Olha o vacilo da dupla de zaga. Os dois zagueiros. O zagueiro e o lateral ali. Ficou indeciso. Quem ia dar o bote? Bola passou do 34. O Everton não perdoa. Que vacilo. É bola na rede. É virada do Bahia. É o triunfo. Segundo seguido. E agora fecha a casinha. Bota a seta. Mas lutá-lo pra trás. Vamos marcar do meio pra trás também. Não dá, né? Não dá nem pra chegar ali, mano. É todo mundo recuado. O Veiga domina. Vai acabando. O Juizão prometeu até 94. Ou 49 do segundo tempo. Vai Renato Everton Ribeiro também se esforçando. Bola perigosa aí. Igor Vinícius marca em cima. Não dá espaço pra ele cruzar. Pega, pega e bica pra frente. Acaba Juizão. Acaba essa bagaça. Vencemos de novo. E de virada de novo. Mano, é isso aí, velho. Oito rodadas. A gente começa a subir. Saímos da décima sexta. Agora estamos bem adiantados. A cinco do primeiro da zona, que é o Cuiabá. Dez pontos. A gente está a quatro do sexto colocado. O Bahia volta pro campeonato. E agora tem a decisão. A gente vem embalado. Chegamos aí embalados pra encarar os caras aí do Nacional, né? O jogo decisivo. Tem oferta pro Rian Carlos. O Bruno Henrique também. Renato Augusto, todas essas eu recuso. Léo Cittadini e também o Danilo. A gente já vendeu. E pra trazer um goleiro diferente, né? O argentino. Tem alguns times brasileiros que tem goleiros argentinos. Um deles é o Flamengo, que tem o Rossi. Mas o Gabriel Arias, velho, ele vale sim a pena. Depois a gente negocia uma redução salarial. Porque só o salário dele que pegou. O valor dele no mercado está bem baixo. A gente contrata, então, um goleiro. E só confirmando que sim, né? O hat-trick do Yuri Alberto foi contra o ex-time dele. Não o Corinthians, mas o Inter. Ele jogou no Inter antes. E jogava bem, né? Destacou bastante lá no Inter. Uma vez ele meteu, acho que, quatro gols no Flamengo. Em pleno Maracanã, vai. E eu tava secando ele, que eu sou flamenguista. Mas é isso aí. Meteu o hat-trick. O time embalou. Chegamos pra encarar o Nacional na decisão no próximo episódio. Com tudo ou nada. Esse é o Google's Pet, o melhor pet já criado pra PES 2021 do mercado. É tudo atualizado. É fácil. É mais quase mil estádios. Doze mil faces. Todos os uniformes sempre atualizados. Os caras sempre estão fazendo. E, mano, não tem mais o que dizer desse pet. É o melhor. Só bota isso na sua cabeça. Ele é vendido na Hotmart. A Hotmart, pra quem não sabe, é tipo Mercado Livre. É tipo a Shopee, você compra e tem toda a garantia que o produto vai chegar na sua casa. Vai chegar pra você baixar ou você devolve. E detalhe, ele chega na hora. Assim que você compra, já aparece lá disponível pra fazer o download. E também, tem também o Option File, né, cara? E o Option File é o mesmo esquema. Ele é vendido pra PES 2020 e 2021. Também, tanto pra Playstation 4, quanto pra Playstation 5. Você recebe na hora e ainda tem a opção de entrar em contato com o cara pelo zap. Que ele vai te mandar o mais atualizado possível, véi. Pode ser que você tá assistindo esse vídeo daqui a 10 dias. Aí você vai receber a versão mais atualizada dele também. Tamo junto, é nóis. E até a próxima. Deixa o like.